O que é isso? Certo, relaxar, hincadinho. A gente entra, conversa e vaza. Simples. Ela esvaziou o lugar? Porra. Excelente. Você veio. Vamos para o que interessa. Antes de discutir os detalhes, sinto que te devo uma explicação. Tenho que te contar por que mudei de ideia. E quero ajudar. Não tinha tanta certeza. Se tu confiasse em mim, que o Yorinobu matou seu pai... E aí? Eu sabia. Desde o início. Você sabia? Todo mundo da diretoria sabia. Ninguém sequer se interessou em acreditar no posicionamento. Os detalhes eram todos inconsistentes. A gente tem que falar dos detalhes. Que assim seja. Você trouxe o psicófago conforme o combinado? Dedo no gatilho. Não fala nada. É claro que eu não trouxe o psicófago. A gente nem se conhece direito ainda. Você prefere manter a guarda. Compreensível. Mas desnecessário. Estamos aqui porque sei como salvar a sua vida. Posso levá-lo até Mikoshi. Então a Mikoshi não existe no espaço real. Mas os pontos de acesso sim. E um está bem próximo. Onde? Aqui. Em Night City. Debaixo da Torre Arasaka. Vambora daqui. Agora. Quem embora? O que te faz achar isso? Para de se meter pra eu ouvir ela. Isso vai acabar dando merda. Sente. Temos pouco tempo. Tu sabe como despertar meu interesse. Vai. Fala mais. O meu irmão. Tá sentindo esse cheirinho? Esse mesmo de merda. Cuidado pra não pisar. Ele precisa ser responsabilizado pelas ações que tomou. Minha. Pra mim parece lavar roupa suja. Coisa de família. Vou me envolver pra quê? Você já se envolveu. Foi a sua vontade. Ah. E qual é o seu plano? Yorinobu. Yorinobu. Hanako-sama. So-so-so. Gojitaku-niu. Okurenai. Yorinobu. Yorinobu convocará uma reunião da diretoria. Os representantes de todas as facções devem participar. É a oportunidade perfeita para verem as consequências da morte do meu pai. Vou te colocar nessa reunião. Lá, quero que se oponha ao meu irmão. Oponha. Posso ser bem sincero com você? Me ajude a dar um fim no Yorinobu. E eu te ajudo a dar um fim no Constructo. Não gosto nada disso. Parece que você só quer me usar. Não. E? Terei que voltar à propriedade em breve. Tu não é a primeira. Para não levantar. E se eu for a última? Você não pode correr esse risco. Porra, vamos meter o pé daqui. Vê. Você está bem? Hã? Você está sangrando. Você está. Parece que o seu tempo está acabando. Não demore. Tome uma decisão. Não precisa se preocupar. Você podia tomar um ar. Tipo, agora. Eu não fiz nada. Não consegui. Eu tô aqui. Já estou criando. Eu não sei. 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 O corpo responde. Tu tá me entendendo? Eu entendi. E não gosto nem um pouco. Eu ainda aguento o trânsito. Vou encarar a realidade. Manda pseudoendotrizina pra dentro e relaxa que eu assumo o volante. Vou levar a gente pra me coche, porra. Tá, como exatamente? Sem a ajuda daquela puta de porcelana? Isso, com certeza. Sem a ajuda? Você vai pedir pinico. Pode até ser verdade, mas é por isso que eu vou levar a Rogue. Ela não enferrujou ainda. E ainda me deve uma. Ela até colocaria o dela na reta por você há meio século. Mas agora? Não sei não, hein? Consigo convencê-la. Afinal, a gente manja um pouco desse tipo de missão. A gente chega estourando a torre da Arasaka, que nem da última vez. Depois é só procurar a entrada pra me coche. É a nossa única chance. A oferta da Arasaka ainda tá de pé. Como é que é? De quem? Ai, larga disso! Ela tem poder, porra. Pode ser nossa saída. Porra, é uma passagem de ida pro Necrotério. Aquela puta da Arasaka fritou teus circuitos. Deixa eu e a Rogue resolver. Que nem antigamente. Pode parar, seu cuzão. Tá tramando o quê? O corpo é meu. Quem manda sou eu. Não dessa vez. Johnny! Cacete, olha pra você. Não dá pra... Só me faltava essa, vai dar PT? O que... O que eu... Relaxa, não é o que tu pensa. Bom, o enquanto. Pode se acalmar. Não se mexe muito. Vick. Tu tá sentindo dor. Tô ligado. Chegou aqui delirando. Então tive que te dar uma dose de beta-haloperidon. Sensibilidade é bom. Significa que os nervos ópticos estão intactos. Como... Que eu vim parar aqui? Tu chegou se arrastando. Tava só o bagaço. Deu um puta susto na Misty. Daí você só chegou empurrando o paciente da mesa. E exigiu tratamento imediato pra mim. Fala pra ele que foi seu anjo da guarda. Eu... Tava totalmente fora de mim. Eu sei. E foi bastante preocupante. Tomou alguma coisa menos venenosa na próxima? Não é brincadeira, jovem. Pelo que tô vendo, não vai ter a próxima. Beleza. Acho que assim melhora um pouco. Tenta sentar. Com calma. Vou tentar. Acho que tô começando a melhorar. Devagar. Outra vitória. Pros livros de história. E aí? Pelo jeito, eu consigo sentar direito. Mas já deu pra ver que tu não tem notícia boa. Tem quanto tempo que isso tá rolando? Tu que me diz. Olhando pra você, faz pouco tempo. Na próxima, você não vai conseguir se arrastar pra cá. Vai acabar morrendo num beco. Essa é a última chance de resolver isso tu mesmo. Entendeu? Eu sei, Vic. Depois eu vejo isso. Não. Vai ver agora. Então, tá vendo aquela mesa ali? Tá. O que que tem? Você vai achar a última dose de pseudoendotrezina. Presente da Mist. Cansou das vozes na cabeça? Pode ir. Manda pra dentro. Vai passar tudo em silêncio. Oh, dá os seus pulos. Dá o Sivirovski. Tem outro presentinho meu pra você lá. Bloqueadores. Tenta dar meia dúzia de passos até a mesa. Depois disso, tu tá por sua conta. Tu ouviu. A gente tem mais uma chance. Vou assumir o comando. Endotrezina. Endotrezina. Rogue. Torre Arasaka. Acho que só vai funcionar assim. Deixe mais. Johnny, eu que decido. E preciso pensar um pouco. Precisa matutar um pouco? Tá bom. Só não vai ser nesse porão. Eu, Enver. Tá falando sozinho. Sozinho? O quê? Vai resolver seus troços. Acho que eu consigo. O que você quiser. Só vamos tentar sair daqui antes. Nem sei como agradecer por tudo o que tu fez, Vic. Fiz tudo o que dava pra fazer. Então falou. Vou fechar tudo. Leva os remédios. E vai fazer teu lance, Vic. Valeu, Vic. Vou fazer. Qualquer coisa, tamo aí. Sorte aí, jovem. E aí, Vic? Você é... Pensou em voz alta? Foi sem querer. Fui mal. De verdade. Não se preocupe. Eu sei o que tá rolando. Eu sei que não vai ser fácil. Pra nenhum de vocês. Se não quiser decidir aqui, eu sei de um lugar melhor. Claro, me mostra. Que lugar especial é esse? Já levei o Jack lá. É pertinho. O Jack? O que ele tem a ver com isso? Tu vai ver. Vem cá. Último andar. Ele fazia essa mesma cara feia. Quem? O Jack? Chega dessa merda, Chica. Cansei. Olha, isso não é muito a cara do Jack. Foi há muito tempo. A mãe tinha acabado de descobrir o lance dele com os valentinos. Sério. Com a senhora Welles de um lado e os chumbas da gangue do outro, é muito difícil tomar uma decisão. Uhum. A vida não foi fácil pro Jack, mas ele teve a coragem de apostar em si mesmo. Depois que eu trouxe ele aqui. Ah, sim, é bem melhor. Ar fresco. Tá vendo? Eu venho aqui quando preciso de um refúgio. pra meditar um pouco. Ela tá dando ideia. Senta aí. Reflete sobre as merdas da vida. Valeu, Misty. Tem razão. O lugar é bom. Então, o que o Jack decidiu aqui? Você sabe. Serei uma lenda nessa cidade. Vou deixar você sozinho. Sinta-se à vontade. Tu me assustou nessa porra, tá? Achei que tu ia atacar o foda-se. Mas, eu não taquei. Por enquanto. Sabe, era uma boa ligar pra quem tu quer dar tchau. Na pior das hipóteses. Tu acha isso mesmo? Não. Tanto faz a sua decisão. O risco é alto. Se não der bom pra gente, só vai logo, porra. Se quer falar com alguém, a hora é agora. O remédio espera. nem despedidas não são a minha praia. Tu que sabe. A jornada até aqui foi longa, não foi? Pensa só. Tudo começou na porra de um lixão. E aí tu tentou me matar. Então, essa é a parada. Agora, quero salvar a tua pele. Tu pode deixar eu resolver. Ou tu fala com a Panam e os ratos de asfalto. Mas aí a vida deles vai ser um peso na sua consciência. Ou tu pode aceitar o acordo da Arasaka, mas aí o peso na consciência é pior ainda. Eu acho que vale a pena arriscar com a Arasaka. Que merda foi essa? Credo, mas que teimosia do caralho é essa? Herdei tudinho de você. Tenho certeza. Depois disso, não tem volta, valeu? Tá. Só não perde a linha. Aí, na boa, tô pouco me fodendo. Tô sentindo que tu vai se arrepender dessa decisão. E na hora que isso rolar, não vou estar do seu lado. Pode ser a minha última chance. Se não der certo, só quero estar lá, consciente. Te vejo dentro da Mikoshi. Johnny. Tá, agora sou só eu. Finalmente. Eu aceito a sua oferta. Você demorou. Nesse meio tempo, Yorinobu fez sua jogada. Como assim? O meu irmão. Me convidou para sua residência em North Oak. Te trancafiou? Sim. O pessoal dele está me vigiando por... segurança. Ah, é? Eu te tiro daí. Bezoazão é comigo mesmo. Eu agradeço. Onde você está? No Victor, meu meio de cânico. Atrás de uma loja chamada Mistis Esotérica. Vou mandar alguém até você. Vou te levar para a residência. Depois vamos juntos encontrar meu irmão na Torre Arasaka. Eu te vou levar para a residência. Vamos lá. Vamos lá. É você, Vê? Ou... Ah, sou eu. Tá. E agora? Tô esperando a carona. Então entra. Espera com a gente. Já que vai esperar, tem problema se eu fizer uma leitura? Tá, pode ser. Tá, pode ser. Mas sim quem podemos nos tornar. Conhecer o caminho é importante. Eu preparei assim, especialmente pra você e pro Johnny. O seu futuro é o dele. E vice-versa. Tá, tô pronto. Você que começa, Vê? O louco. Ah, mas que surpresa. Vamos analisar melhor o significado. O louco simboliza o início de uma jornada. O aviso de uma coisa nova chegando. É a criança interior. Curiosa com o mundo, mas ingênua e inconsequente. Parece bastante com o V antigo. O mágico. Uma pessoa de grande talento e carisma. Um líder. Parece o Johnny. A carta tá invertida. Isso pode significar uma tendência a vícios, instabilidade mental. Tá, com certeza, o Johnny. É perturbado pra porra. As últimas cartas são sobre o futuro de vocês. O diabo. Não tem outro baralho aí, não? Um mais alegre. Não é brincadeira, Vê. Um diabo invertido simboliza subjugação, perda de controle, agressão, mal, uma luta pelo poder. Eu não sei qual é o seu plano, mas pensa nisso como aviso. Tá. E o do Johnny? A lua. Bom, não é tão ruim assim, né? Eu não sei, Vê. A lua é mistério. Acho que a carona chegou. Espera, esse carro... É da Arasaka? Acertou. Mas, Vê... Eles mataram o Jack e agora tu tá trabalhando pra eles? Acha que eu não lembro? Não gosto disso tanto quanto você, mas as outras opções eram piores. Trair um amigo? Não dá pra justificar isso. Você não tem o direito de me julgar. você mudou pra pior. Ah, é aqui que remendam as coisas high-tech da Arasaka? Encantador. Cadê o medicânico? vendo a sorte em osso de rato lá atrás? Enders Helman. Vivo e bem pelo jeito. Achei que teus chefes te largariam em algum canto depois daquele teu voo pra Kang Tao. Pra Arasaka? Tenho mais valor vivo e bem do que ferido ou morto. Eu também. Então para de enrolar e me leva pra Hanako. Claro. A Hanako. Você se lembra do que a gente conversou? Do constructo na sua cabeça e como ele afeta as decisões que você toma. O mesmo constructo que na vida passada detonou duas ogivas nucleares dentro da Torre Arasaka. E agora tui esse constructo resolveram chegarem no acordo na Arasaka. Que coincidência interessante, não é mesmo? O Johnny tá fora com beta bloqueadores e a Arasaka não tá na minha mira. É simples. Minha vida tá em jogo. Vou ficar de olho em você. Então vamos. estamos quase lá. Por que ela não ligou? Quem? A Hanako? Não entendo porque você e sua audácia estão aqui. Ou porque eu tô aqui dirigindo pro senhor ver. Vai com calma, viu? Vai danificar essa porra. Virei o que agora? Um chofer? Não concordei com isso. Nem eu, sendo bem sincero. Só cala a boca e dirige. agora, a parte divertida. A limusine é a Arasaka, mas vão ter guardas depois do ponto de controle. Tenta agir naturalmente. ou melhor, tenta manter a calma que isso já vai se resolver. tá tudo em ordem? Ninguém pode entrar no estado até segunda ordem. Ordem direta do Yorinobu Arasaka. A Hanako tá nos esperando. Seja amigável e não complique as coisas, viu? pela ordem do Yorinobu Arasaka. Só pode ser brincadeira. Bom, conhece o meu rosto? Sim, mas não a dele. Identifique-se. Não tenho tempo pra isso, senhor. A Hanako Arasaka tá esperando a gente. Não se mexam. Não podia ser pior. O reforço já vai chegar. arasaka. Puta que me pariu! Belê, Helma. O que você tinha dito sobre a ji naturalmente mesmo, hein? Vai se ferrar. Explode tudo. E agora? Não vão deixar chegarmos perto dela. Vamos ter que passar por cima deles. Fica à vontade. Você pega a Hanako que eu cuido do VA. Estou no quarto, na parte central do prédio. Anders, você pega o VA. Mas antes precisamos neutralizar quatro guardas. Vê, entendeu? Aham. Neutralizar eles. Vou interferir na comunicação para não chamarem reforços. reforços. Fica à vontade. Tem um de 5 guardas lá fora, e um outro da granada resfriada. Vai, vai, vai! Contato inimigo avançando! 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 Não para de atirar, caramba! Contato inimigo avançando! 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 Não está um pouco cedo para beber? Bom, se ajuda a manter a calma. Mais alguém aqui tem as mãos trêmulas. Por que não? Pode ajudar a relaxar. Estranho. Não tem sabor. Estranho mesmo é isso só ter acontecido agora. Como assim? O seu sistema nervoso central. Mas que confusão. Você vai perder a audição, depois a visão. Sem tempo a perder, né? Mas... Quando resolvemos o caso do Yoronobu, veremos o que você precisa. Estranho mesmo. Estranho mesmo? Amém. Você já preparou tudo? Quase. Tá que pariu. Ele vai conseguir? Ele precisa. Vai ficar tudo bem. Por aqui. Você não vai ter outra chance. É? De que? De me falar o seu plano. E se eu não tiver nenhum? Não me faz de bobo, Hanako. Você e o Takemura tiveram um plano para o dia do desfile. Interessante. Um segundo depois, eu não sei. Mas nada sobrou dele. Mesmo assim, cá estamos. Sabe por quê? Porque às vezes, você precisa olhar a verdade nos olhos. Não sei. 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 Estamos descendo. Já falei. A Mikoshi só pode ser acessada por uma sala debaixo da Torre Arasaka. Antes de interrompermos essa reunião, temos que fazer mais uma coisa. Hã? Tô sentindo que você não tá me contando a verdade do que tá rolando. Porque não estou contando toda a verdade mesmo. Eu sou precavida. Achei que existia confiança entre nós. Existe uma confiança entre nós. Por isso que você está aqui. Apesar de que, antes, assim que você me sequestrou, procurei a ajuda dele. Quem? Meu pai. O escritório não foi a única réplica que ele fez. O quê? Não. Quem é? Quem é? Quem é? Não? Quem é? Quanto mesmo? Você trabalhou aarme de mim? Ah, caralho, já aza. Era só você ter me avisado Não, eu não podia Por que? Por que eu estou aqui? Por que? O que? O que? O que? O que? Tô fazendo isso só por mim. Não pretendo acabar dentro de um painel de vidro. Vamo vazar daqui. Johnny, que caralho, agora não! Não vai demorar muito, Vê. Você vai ficar conosco. A cada segundo que passa eu fico mais fraco. Vamo logo! Vamos, pode deixar. Momentos inoportunos nos aguardam. Esse é o seu povo? De certa forma. Como assim? Enquanto tiverem fé em mim ou no meu dinheiro. Não sei. Acho que é tudo a mesma coisa pra eles, né? Você sempre sabe o que diz. Por isso, tu me trouxe até aqui. Enfim, motivações à parte. O importante é que eles atirem pro lado certo. Como último recurso. Somente. Você diz quando toda a diretoria recusar o que você disser? Se. Não quando. E depois, também vou ter que neutralizar eles? Fique com a arma empunhada. E não fale uma palavra até eu pedir diretamente. Não importa o que aconteça. Você tem que confiar. É uma ilha. Só uma. Com doze mil de habitantes. É só realocar. É um arquipélago, lembra? Então tem outras ilhas sem volta. Parece algo muito ca... Me atrasei. Perdão. Hanako? O que tá fazendo aqui? Meu irmão. Cadê ele? Ele mandou começarmos sem ele. Então? Vamos começar sem ele. Sim? Começar o quê? A remoção do Yoronobu do seu cargo como diretor da Arasaka. Eu ouvi isso daí direito? O que você está fazendo? Você não pode... Hanako... Acho que você nos teve uma explicação. Vê. Essa é sua cadeira. Posso? Tá todo mundo esperando. Isso é um absurdo. Obrigado. Yoronobu assassinou meu pai e usou sua morte para justificar seus atos perigosos. E vocês sabiam disso? Todos vocês. Fascinante. Cuidado com o que fala. Sim, de fato. Palavras e nada além disso. É só o que tem? Tem uma testemunha. É verdade. Tudo. Vi com meus próprios olhos. O que você viu? Eu vi o Yoronobu estrangular o Saburo Arasaka. Ah, tá cada vez mais interessante. Uma acusação séria, pode crer. Mas nada além disso. Se nosso depoimento não basta, talvez vocês escutem o meu pai. Oh. Misagi Hatteto Yasurami. Arasaka-sama? Arasaka-sama. Arasaka. E assim? Que vai convencer a gente? Um truque mágico. A-A-A-A-Saka-sama, eu... A-A-A-A-A-Ka-sama... A-A-A-Ka-Saka-sama, qual é o seu comando? Alguma objeção? Que merda é essa? Claramente, alguém se opõe Quem ativou o isolamento? É você? Isso é obra sua, Hanako? Prende a gente aqui até devorarmos uns aos outros como rapos Talvin? Você trouxe mais dessa escória das ruas? Eu te fiz uma coisa Estamos com muitas baixas Esquadrão de Elite? Ele deveria... Neutralizar a gente Não acredito que ele iria tão longe assim Eu reunirei forças e assumirei o comando da Torre Arasaka Você precisa achar o meu irmão Este elevador levará você à cobertura Onde poderá entrar no andar do Yorunobu Quero que tragam ele vivo Vivo? Depois disso tudo? Ele ainda é o meu irmão Se encostar em um fio de cabelo dele Nosso acordo será anulado É... Adminar Afei Afei Onde está Onde está Obrigado Afei Pode Que Afei Em posição! Vamos, vamos, vamos! Vamos lá. No fim do salão, tem um pátio e um elevador. Muito cuidado. Soube que há um combate neste andar. Saia com as mãos pra cima agora! Entendido. É o seu comando. Eliminem todas as ataneadas. Fui atacado! Ele está me atacando! Estou com problemas. Desativar o elevador. Meu pessoal subirá a sala de controle em breve. Alerta de troca para o elevador no meio do terceiro andar. Rápido! Ótimo! Tem mais um lance de escadas do lado oposto. Tá, tá se achando, né? Conseguimos desbloquear. Muito cuidado. Os homens do Yuronobu certamente estarão à espera. Eu me ju... Lutarei a você quando a situação estiver subindo. 2067. Um guarda da Arasaka protege o imperador japonês da bala de um assassino. 2071. A segurança da Arasaka evita revoltas em massa em São Francisco e salva a cidade da perdição. 2074. Uma investigação da Arasaka acaba com uma unidade terrorista no Rio de Janeiro. Coenfinha os atentados e funos responsáveis. 2076. Você receberá apoio de trilha rede. Os guardas já eram. Tem uma sala grande à frente. Meu irmão colocou os melhores homens para proteger. Você sabe o que fazer. Meus trilha redes cuidaram das portas. Pode seguir em frente. Já estão se tornando. Vamos lá. Vamos lá. Adam Messer! Sabia, caralho! Vem cá! O que é que está? O que é que está? Estamos sendo atacados! É matar ou morrer? É matar ou morrer? Não! Não! Preciso de reforço aqui! Contato! Vamos lá! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Adans mexe! Já era! De vez! O que me diz, Johnny? O pau no cu virou sucata! E aí, Johnny, que tal? Essa foi por você. Quase lá. Eu também. Lembre-se, quero ele completamente ileso. Lembro-se, o privilégio é todo seu. O que é isso? Prazeres violentos. Confins violentos. Você? Cadê a minha irmã? Já deve estar chegando. Até lá, eu tenho que te vigiar. Então, sem gracinha. O que eu faria? Já tentei tudo. Não me resta nada. Disso você não vai precisar. Só tem uma bala. Não é pra você. Veja. O que você vê? Um cara que perdeu. Só um? Eu vejo milhões. Kyoto. Dubai. Paris. Eles tiveram chance hoje. Mas perderam. Mas chance? Chance de quê? De esquecerem o medo. Não. É assim que você quer que as pessoas esqueçam o medo? Matando elas? Foi mal. Não dá pra entender. Medo. Desde que eu me lembro. A única coisa que não posso negar. Ele sabia instigar medo nas pessoas. Saburo. Ele dizia que tudo de valor era apenas uma bandeira ao vento. E o vento é o medo. Então... Sabe o que ele fez? Jogou na minha cara. Foi a única vez que ele se enganou. E nos outros... Funcionava. Todos temiam ele. Até agora... Você viu? Morreram de medo de um cadáver falando numa caixa. Ridículo. Eu mudaria isso... Se você não tivesse aparecido. E olha que você pensou em liderar a tua ganguezinha. Mas largou todos os sonhos e ideais... Pra alcançar o poder. Poder? Sério? Poder? Os terroristas explodiram esse prédio há 50 anos. É, fiquei sabendo. E? No que isso ajudou? Não muito. Em nada. Mas aprendi uma lição. Se não basta plantar bombas... O que pode ser feito? Você vira a bomba. Hanako. Nii-san. Nii-san. Estou esperando. Quando o mundo descerá... Enquanto o mundo descerá... Você vai estar lá. Desculpe. Meu Deus. Muito obrigada, Vê. Isso é tudo. Não, tudo. Ainda não. Eu vou manter minha palavra do acordo. Você pode ficar com Hellman. E você? Preciso ficar com meu irmão. Não. Está na hora de cuidar do seu problema. O destino é uma desgraça. Não é? O que você disse? Você passa a vida inteira lutando por algo. Só pra virar exatamente o que mais temia. É, literalmente. Não temia sombra deixá-lo. Segura dease vai ao mesmo tempo. Essa seriaixa espé approved. Tem保c respeito, em promsa. Desculpe o alterconto либо... Com licença espécie só nem policiais. Mas cacajinho... Os olhos feitos... Terima provavelmente mesmo. Tiveidão cá precoörda. Quando a SciG ghostar tração... Escolar Funcionou. Consegui. Jhonny, a Hanaka cumpriu a palavra. Te olhando agora, só lembro de quando a gente se conheceu. Ainda vejo aquele mercenáriozinho qualquer, humilhante e cheio de ambição. Não mudou porra nenhuma. Você entendeu errado. Aquele V nunca teria chegado tão longe. Eu... eu não teria sobrevivido. Tive que me fortalecer e conseguir. Talvez. Mas aquele V não aguentaria uma traição. Peraí, é isso que você acha? Que eu te traí? Pior. Muito pior. Você traiu a si mesmo. O que você está querendo dizer? O Bioship fez mais do que só misturar nossas memórias. Aquela linha que separava o V e o Silverhand. Bom, sumiu já faz tempo. Eu ainda estou aqui. Eu sei o que eu quero e sei de onde eu vim. Eu, eu, eu. Quem é eu? Será que tu sabe? Ai, V. Mesmo o V que foi largado pra morrer naquele lixão, nada mudou. E a tua vontade de lutar? De mandar a morte pra puta que pariu? De onde veio isso tudo? Sempre tive. É quem eu sou. Como você tem tanta certeza? Quando você tenta se lembrar, como sabe de quem são as lembranças? Somos uma rede emaranhada. Tudo junto e misturado. Então se você está aqui pra me contar alguma coisa, é porque quer ouvir você mesmo. É isso aí, Johnny. Eu só vim me despedir, mais nada. Olha só. Estão me abrindo numa mesa de operação. Os médicos da Arasaka estão tirando o chip enquanto a gente conversa. Você sabia que esse dia ia chegar? O dia em que eu iria querer ser normal de novo. Querer minha vida de volta. Normal é muita tosquice. Se é que existe. Eles estão arrancando um pedaço de nós. E você vai sentir um vazio enorme. Foi o que a gente combinou. Eu ficava, você ia. O combinado era lutar lado a lado, ajudar um ao outro. Isso aconteceu. Vencemos. Melhor morrer de pé do que viver ajoelhado. Você vendeu uma parte sua, nossa, pra uma megacorp. Valeu mesmo a pena? Se essa paranoia é porque você está com medinho de ser jogado em outra prisão da Arasaka, relaxa. Eles vão te apagar. Tu nunca vai entender. Não tem a ver com Arasaka. Nem com a vida ou a morte. E tem a ver com o que, Johnny? Me explica aí. Tem a ver com princípios, V. Sempre teve. Pode trocar carne por cromo, viver uma fantasia de ND. Foda-se. No fim, o que define a gente é a partitura que a gente toca na porra da vida. Você se perdeu? Ela mostra o caminho de casa. Tu tá no pó da rabiola? Ela ajuda a gente a se recuperar. Esse é o lema do roqueiro Silverhand? Ah, tu acredita nisso? É só uma coisa que o Johnny aprendeu com o ver. O antigo ver. Não quero ficar prolongando isso. Só... Te vejo por aí, Johnny. E valeu. Por tudo. Se não fosse por você, eu já teria morrido. Muitas vezes. Lembra do que o Dex te perguntou? Boi na sombra ou o dedo no cu e gritaria? Claro que eu lembro. Pena que tu escolheu errado. De verdade. As diversas funções do cérebro permanecem dormentes. Os impostos neurais foram redirecionados para o processador neural. Uma medida temporária. Quando posso esperar um redatório completo? Enviarei até o fim de semana. Novamente. Meus parabéns pelo seu sucesso. Adeus. Prepare a sala do paciente. Tá difícil lembrar como eu cheguei aqui. Algumas lembranças se perderam para sempre, outras voltarão. Você precisa manter a calma. O processador neural está sobrecarregado. Qualquer estresse desnecessário só vai piorar a situação. Eu... Eu... Ainda sou o V? Eu... Eu morri... De novo. Está tudo em ordem. Não. Eu... Quem sou eu? Retirem o paciente, por favor. Bloco de notas. O progresso e a sua trajetória ainda não são evidentes. A remoção dos tumores foi uma tarefa complicada. A operação do engrama foi um verdadeiro desafio. Vamos lá. Será que o navio de Teseu desmontado em peças separadas e remontado ainda é o mesmo navio? Só... Retirem o paciente, por favor. Somos pioneiros. Os primeiros a separar gêmeos por conjunção mental. Sim. No fim, até a alma humana pode passar por uma cirurgia. Fim da nota. Quando estou em Kyoto, escuto o piado do Cuco. Sinto saudade de Kyoto. Oi? Descanse. A médica virá te examinar em breve. A médica virá te examinar em breve. Vem cá. Tô te esperando. O que tudo indica, a consciência foi usada para substituir a dor do Cuco. do seu filho e herdeiro, Yorunobu Arasaka. Essa revelação foi feita em uma conferência à imprensa hoje mais cedo. Vem cá. 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 Yorunobu Arasaka. Vem cá. 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 Vamos lá. Vem cá. Já parece ela. Vem cá. Oi. Ih. representação de ordem superior iniciando o teste. O paciente está pronto para o exame. Formação de representação do quê? A cirurgia do engrama apresenta altos riscos de ataque de disfunção de personalidade. O exame é fundamental. O que esse troço aí faz? É para medir as respostas pupilares. O que esses exames vão examinar? Iniciar a calibragem do equipamento. Responda as palavras-chave sem pensar. Sua primeira palavra que vier à cabeça. Jornada. Vida. Casa. Mega construção. Inimigo. Morte. Princípio. A cidade. Traição. Johnny. Você está no mineral. Plantas verdes e altas até o horizonte. O sol é brilhante e ofuscante. Os talos de milho se partem conforme você avança. Você encontra uma clareira deixada por uma unidade automatizada. Esse exame é para quê, afinal? Ele testa seu nível de empatia. O calor deixa sua boca seca e grudenta. Você vê um ninho de roedores aos seus pés. A máquina perfura o solo macio. Você vê filhotes de ratos do campo em volta da mãe. A máquina corta ao meio. Elas ficam em perfeita simetria. Uma pequena roseta de roedores. Você começa a salivar. Pode parar. Este exame é necessário. Eu mandei parar. Continuaremos em outro momento. Como eu fui? Veremos. Exame de funções motoras. Por gentileza, suba na esteira. Teste de funções motoras. Conecte-se ao dispositivo. E esse exame, o que é? Agora caminhe, acelere aos poucos. Pô. Levanta. Tu não pode ficar aqui. Não pode ficar. Não pode ficar. Não pode ficar. Isso. Também. Não pode ficar. O mundo continua em choque com a revelação de que Saburo Warasaka voltou dos mortos do corpo do próprio filho, Yorinobu Warasaka. Uma carta de protesto sobre a aparente ressurreição foi assinada por líderes religiosos, grupos de direitos humanos e diretores das empresas da ZND-100. Essa é uma abominação consequente de vaidade desmascarada, arrogância tecnocrática, completa falência da nossa moral. A nossa posição é clara. A tomada de poder do Saburo Warasaka é uma violação da lei internacional. Um julgamento internacional é muito importante para... A gente realmente precisa viver num mundo onde os ricos e os poderosos podem ser imortais? Pra quê? Pra continuar roubando dos pobres? Não só os seus bens, mas agora os seus... Vocês não são mentes! Vocês não são mentes! Vocês não são mentes! A vida não tem tempo! O Saburo Warasaka apresentou uma resposta em termos igualmente intensos. Não haverá apaziguamento. O Saburo Warasaka, não tem tempo de falar em termos igualmente. O Saburo Warasaka, não tem tempo de falar em termos igualmente. O Saburo Warasaka, não tem tempo de falar em termos igualmente. O Saburo Warasaka, não tem tempo de falar em termos igualmente. A priorização do Saburo Warasaka, não tem tempo de falar em termos igualmente. O Saburo Warasaka, não tem tempo de falar em termos igualmente. Beleza, manda ver. Quero acabar logo. Testes cognitivos. Resolva o cubo. Próximo teste. Conecte com seu link pessoal. Formação de representação de ordem superior. Iniciando o teste. O paciente está pronto para o exame. Vamos começar isso logo. Calibrar equipamento. Responda as palavras-chave com a primeira associação. Mais rápido que der, sem pensar. Entendi. Doença. Morte. Rebelião. Johnny. Eu. Vazio. O presente. Arasaka. O futuro. A cidade. Você está no milharal. Plantas verdes e altas até o horizonte. O sol nos seus olhos é brilhante e ofuscante. Os talos de milho se partem conforme você avança. Você encontra uma clareira deixada por uma unidade automatizada. O calor deixa a boca seca e grudenta. Tu vê um ninho de roedores aos seus pés. A máquina perfura o solo macio. Você vê filhotes de ratos do campo em volta da mãe. A máquina a parte ao meio. Eles ficam em perfeita simetria. Uma pequena roseta de roedores. Você começa a salivar. Beleza. Já chega. Medições concluídas. Agora podemos realizar os testes de coordenação motora. Levante-se e suba na esteira. Teste de funções motoras. Link pessoal. Da última vez eu mandei bem, né? Caminho devagar. Os exames de hoje terminaram. As comunicações foram desbloqueadas. Pode ligar pra casa agora, na Terra. Vem bem, né? Caminho devagar. Ah! E aí, pensei em te perguntar o mesmo. Sinceramente, já estive melhor. O que eu devia fazer aqui tão longe pelo telefone? Eu só queria conversar, Vic. Olha, você me conhece muito bem pra saber que não sou desse tipo de coisa. E a Misty não tá na cidade. O que eu devia fazer? Ah, se vira, toma uma decisão. Tu já mostrou pra mim e pra você que consegue. Valeu por me motivar, Vic. Acho que vai dar certo. Oi. Aí, é. Tá complicado. Pode ser depois? Na verdade, não. É bem importante. Porra! Foi mal. Olha, agora não tá. Depois eu te dou uma ligada. E aí? Fala, V. Olha só, o fim da temporada de pequenos ratos e grandes corpos já vai começar. Ah, então, pô, eu te ligo depois, valeu? Olha, eu preciso conversar com alguém. Tô em órbita e é uma merda. O que você tá fazendo aí em cima? É uma longa história. Bom, se tá ruim, é só descer de volta. Tenho que esperar os exames idiotas acabarem. Não tem porra nenhuma. É só meter o Delta daí. Tá, vai começar agora. Vou desligar. Você é foda pra caralho. Peraí, o quê? O que que rolou? Olha, eu falei pro Victor. Vou parar de se fazer de anda. Cadê você nessa caralha? Tô preso numa estação orbital da Arasaka. Não faço ideia de qual. Tô cagando e andando pra qual estação você tá. Você tá enrascado. Sozinho. Podia ter pedido uma ajuda. Tive os meus motivos. Ai, puxeta. Chega. Você para de me embutecer. Volta pra Terra. Agora, antes que te machuquem. É bom ouvir sua voz de novo. Também é bom ouvir o seu bobão. Agora volta pra casa. E aí? Teste de funções cognitivas Resolva o cu Teste de funções cognitivas Teste de funções cognitivas Teste de funções Teste de funções cognitivas Teste de funções cognitivas Teste de funções cognitivas Teste de funções cognitivas Resolva o cu Teste de funções cognitivas Teste de funções cognitivas Responda cada palavra com a primeira coisa que vier em mente Mais rápido que puder, sem pensar, sem parar Humanidade Já chega desses testes Me recuso a fazê-los Suba na esteira Não O mais rápido que puder, sem nem pensar Vê Não Testes cognitivos Resolva o cubo Puta merda, funcionou? Bom dia Levante-se, por favor Bom dia Que lugar terrível Odiei É de enlouquecer qualquer um O que é que tu quer? Me pediram pra falar contigo Tá, e o que você tem pra me falar? Sinto te dizer que trago mais notícias Presta atenção A operação foi um sucesso Nós removemos o chip Mas o dano que ele causou foi enorme Em níveis genéticos, alterou o DNA É o mesmo tipo de dano que você encontraria em pessoas que passaram por radiação E, infelizmente, é letal Caralho Porra A coisa tá ruim, sim Mas a gente não desistiu Ainda temos que esgotar todas as opções Eu quero falar com a Hanako Arasaka Infelizmente, não vai ser possível A gente tinha um acordo Os dois lados cumpriram com suas partes Você, o seu caso e seus problemas Não são do interesse da Hanako A Hanako Arasaka prometeu salvar minha vida E é exatamente por isso que ela me mandou pra cá Pra oferecer opções E que opções são essas que restaram? Já passei por uma operação A Arasaka Corporation tem a capacidade de enganar a morte Só precisamos que você confie um pouco na gente Eu já confiei em vocês Olha só como deu certo pra mim Você pode participar do nosso programa piloto Salve sua alma Infelizmente, seu corpo não é mais útil Precisa abandonar ele Nós vamos criar um engrama na sua mente Para armazenar Namikoshi Armazenar? Por que não posso ter um corpo novo? Ainda temos que resolver o problema de compatibilidade Pra mim não parece que você teve o mesmo problema com Saburo Arasaka Você não tem filhos Nem uma clínica inteira voltada para tratar a sua saúde Como eu vou saber que não é só mais um dos seus truques? Truques? Vai ver Arasaka que é punir um ladrão chato pra caralho Talvez o Saburo queira mais uma alma na coleção dele Os Arasakas viraram deuses Você não é nada pra eles É insignificante Então essa é a sua vingança Olha só pra você O trabalho da sua vida foi transformar o Saburo num deus E você continua sendo um mero mortal Ou seja, nós dois somos Por que motivo eu ia querer punir outro mero mortal que nem eu? Minha chefe te fez uma oferta Vamos terminar de discuti-la Digamos que eu aceite E vá parar na prisão de almas da Arasaka Totalmente à mercê deles Preciso mesmo explicar a pegadinha? Tudo está definido num contrato Com garantias Você só precisa assinar Se quiser viver no caso Mas então Como uma psique digitalizada não é legalmente um indivíduo O contrato implica em revogar seus direitos Uma medida temporária naturalmente Não Não pretendo virar propriedade da Arasaka Corp Todos os participantes atuais do programa São pessoas conhecidas e influentes Ainda não recebemos reclamações Ainda não recebemos reclamações Você vai morrer lá Tchau, Anders Sua oferta foi uma bosta Mas por fazer ela Você me deu algo melhor Do que você está falando? Antes Antes A morte era inevitável Um fato na minha vida de merda Você me deixou escolher Aceitar ela nas minhas condições Eu me deixou A morte de merda A morte de merda O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?